Olha, vamos lá para Paranaíba, um acidente de trânsito foi registrado lá na cidade. Jean Martins traz as informações. Olha, a equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 23 horas de ontem a atender um acidente de trânsito na Avenida Três Lagoas, uma popular avenida aqui da cidade. No local, os agentes foram informados que o veículo, um Volkswagen Cross Fox, conduzido pelo motorista de 51 anos, trafegava pela Avenida Três Lagoas, sentido sul-norte, quando, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, colidiu com a motocicleta, uma Honda Bis, que era conduzida pela mulher de 24 anos, que trafegava pela Avenida Getúlio Vargas, sentido o oeste-leste. No acidente, resultou danos materiais em ambos os veículos e o corpo de bombeiros foram acionados para socorrer a motociclista, a qual sentia muitas dores no quadril e foi encaminhada até a Santa Casa para os cuidados médicos.